Em uma sessão extraordinária, a Câmara Municipal de Castanheiras oficializou o afastamento provisório do prefeito reeleito Cícero Godói. A decisão foi tomada após a rejeição das contas do município pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que apontou irregularidades graves na gestão financeira da Prefeitura. Cícero Godói, que venceu as eleições municipais de 2024, agora enfrenta um período incerto, enquanto o município de Castanheiras atravessa uma fase de instabilidade política. A decisão pelo afastamento, que gerou discussões acaloradas entre os vereadores, foi aprovada com o objetivo de garantir que as investigações sigam sem interferências. Além do afastamento do prefeito, a Câmara tem sido palco de controvérsias nas últimas semanas. Em um episódio inusitado, o então presidente da Casa Legislativa chegou a prender um vereador dentro do plenário. O incidente ocorreu após um desentendimento interno, deixando claro o clima de discordância entre os representantes do município. Com o afastamento de Cícero Godói, a cerimônia de posse do vice-prefeito Nias Francisco foi marcada. No entanto, o vice-prefeito não compareceu ao evento. Caso ele não apresente uma justificativa válida para sua ausência, o cargo de chefe do Executivo Municipal será passado para o presidente da Câmara dos Vereadores. Legenda Adriana Zanotto